Ah tá Ah tá Que 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 Quem mesmo Que tá tá achitado A Luísa A Luísa A Luísa Velosa Ah é verdade Ela tem vinte e pouco Ela tem tanto não Então vinte e poucos anos Não é nenhuma respeita Não é nenhuma alvole E fica só uma vozinha Pra parecer fofa Isso aí eu acho irritante Mas tem uma carota Que eu acho ela muito fofa Que é a Bia Conhece Ela é fofa sim Então ela Naturalmente ela é muito forte a voz Ela é muito forte a Bia Eu adoro a Bia Só que assim Da amiga tá com Bia Aham sim Bastante É só força pra caramba Mas a Bia tá voando Entendi Eita Caramba Vamos terminar isso aqui Ou Fazer o seguinte Ah tá Cuidado Cuidado com essa A bruxa do CTT1 O que é isso? Pra derrubar a Tótem uma vez Pô ela tá com alguma coisa Pra derrubar com um golpe? O que é isso? Que isso? Vira a puta É a interneira Vou tirar esse negócio dela Vou tirar esse negócio dela O Tótem Você não acha não Porque o pessoal não pode jogar não Ah Vou atirar ele Enquanto ela vai Ih ela é camper? Ih ela tá camperando mesmo Tá, tá camperando Tô olhando aqui meu raio de terror dela Todo mundo foi lá A gente consegue tirar ela Aham é vamo lá Tá, vamo lá Tá, vamo lá Tá, vamo lá Corre Corre Aqui vamo por isso daqui ó Tá Mas por que tá perguntando isso? Tá dando ser alguma treta? Não é uma menina que eu conheci no aplicativo De relacionamento? Mirfi Assim eu ainda não conhecia ela pessoalmente né Só conversando né Aí Aí eu vi que Aí eu vi que ela é gentil ela Né Aí ela Me falou hoje mesmo sabe Que Que ela Que ela é fofa e tal Que eu chamo ela de fofa né Assim Ah você é gentil Você é fofa e tal Ela falou Ah eu sou mesmo Mas as pessoas não gostam Aí ela falou Mas as pessoas não gostam do meu jeito gentil Aí eu não sei se realmente Ou ela É fofa mesmo assim Forçado Né Ou Ou As pessoas que tão Tão ao redor dela São pessoas né Eita Ou são pessoas Então Eu vou pedir um áudio pra ela Vou pedir Porque dependendo do modo que ela fala eu vou descobrir já se ela não é Entendi Porque pode tão linda falar é um jeito falso entendeu É Então Totalmente falso Então Aí geralmente pela voz a gente já consegue descobrir se tá forçando ou não Mas Né É verdade Caramba essa mulher Essa bruxa Essa Ela tem que fazer o gerador Porque senão ninguém Ninguém nunca vai sair daqui Pois é Caraca Caraca Vou fazer o gerador enquanto O Coitado lá tá no gancho Ah Matou Ah também Ah Que susto Ah Que susto Terminar aqui o gerador Vou ativar o mapa Ola Amém Véio Que susto Seu velho Agora vem pra cá É Amém Tá bem aqui ela Dá palhetar na cara dela Que rodace É Que rodace Entramente Liga no mapa Vê se aparece alguma coisa Nadinha Nadinha Ligar de novo Calma aí, você tá onde? Ah tá, tá, eu tô aqui na casa Em cima da casa tem um Jorador Tá, vou subir então Ela tá aqui perto Subindo Ah, ela tá persigando o velho Vai pegar ele Ou ela também é ruim também Essa mulher Ai caralho Desci Vou botar ela bem longe Não, velho vem pra cá Sai daqui velho Sai daqui velho Sai eu mesmo Tá fez merda? Acho que ela tá vindo aí de vocês Tá vindo aí Ela tá vindo Ela tá vindo Sai perto de mim Ah, já tem veteado Eu nem fiz a força Pronto, acabou Maravilhado Acho que o cara que morreu Esse velho estão juntos Sei lá Não pode Não pode Ligando aqui o mapa Ligando aqui o mapa Bora velho Ali Tem um perto do Deixa eu ver É, um monte de madeira Achei um aqui no lugar das árvores Ah, então eu vou ir contigo É que a gente termina rápido Nossa, tá bem camuflado Nem dá pra ver É, não no sentido racismo Se eu tivesse a sua cor E eu fosse mulher Pra fazer a Claudete Eu faria a maquiagem Pra cada cor da Claudete Ah, eu não ligo não O que fica racismo É se você não também Maquiar o seu lábio também Sabe Fica tipo o blackface, sabe Não adianta nada, cara Você pode fazer o que quiser E não dizer que é racismo Pessoal adora arrumar uma peça por nada Ah, eu nem ligaria Eu... Deixa ele Cadê esse? Ah, pegou ele Eu acho que ela não tem noede Bom, se ela não tiver a camperana Dá pra salvar ele Vamos lá Vamos dar uma olhada É, não dá não Ela tá camperando Posso ir um pegar e não se distrair Vou tentar abrir o portão aqui Calma aí Outro? Tá, aberto A frente dele Aberto Vou tirar ele Descensa, mãe Tirei? Tirei Agora tá me seguindo Um é de portão Tô fundindo com uma velha É, pode ir embora Já... Eu tô com ele já na saída Eu não sei se ela tem noede Eu não sei se ela tem noede Eu não vou me arriscar não Vou até olhar aqui no perfil dela Santuário monstruoso Acho que é amador também Tá começando Só tava com duas pertes Duas pertes Duas pertes? Só? Ah, era que tava com pudim Pudim É, é malgrata Ó o nome Pudim de sobreviventes Então quer dizer Então quer dizer que Ela faz pudim de sobreviventes É isso? É, parece Não, é isso? Tem alguma coisa? Corvão